Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Renault Oroch Iconic, a nova versão de topo com motor 1.6 que parte aí por R$ 127.800, tá? Quando você olha até para os seus concorrentes, até um preço ok, né? Mas enfim, antes de comentar tudo sobre este carro, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de crescer cada dia a mais e conto muito com a ajuda de todos, então vamos embora. A Renault acaba de ampliar o leque de opções da picape Oroch no mercado brasileiro com o lançamento da variante Iconic. Equipada com motor 1.6 SCE, a novidade se destaca aí como uma opção topo de linha com essa motorização, já disponível nas concessionárias por R$ 127.800. Visualmente, a Oroch Iconic 1.6 manual, o problema é esse, é manual, né? Incorpora aí os mesmos elementos presentes na versão topo de linha que a Outsider Turbo CVT, com alargadores de paralamas, revestimentos na coluna B, em black piano, capota marítima e roda diamantada biton. Já no interior, os bancos e laterais de porta contam com detalhes em laranja, além também de recursos como ar-condicionado automático e digital, sensores crepusculares e de chuva, câmara de ré e volante revestido em couro. O pacote de itens da Iconic também inclui aí outros recursos da Oroch Intense, como o sistema multimídia Easy Link de 8 polegadas com conexão sem fio, vidros e retrovisores elétricos, computador de bordo, sensor de ré, faróis de neblina, barras de teto funcionais, apoio de braço para o motorista, retrovisores e maçanetas em preto brilhante e para-choque na cor da carroceria. E assim, vamos falar aqui do consumo, tá? O motor 1.6 na cidade faz 11 km com litro, já na estrada com etanol, tá? Faz 11,4 na cidade com etanol, faz 7,7 e gasolina na cidade, né? Faz 7,9, tá? Então é um consumo assim... É bem parecido, né? O consumo aí com etanol, né? Não muda tanta coisa assim. E ele é bem mais econômico do que o motor 1.3, tá? Tudo bem que o outro é bem mais potente. Sobre o capô, o motor 1.6 SCE entrega até 120 cv de potência e 16,2 kg de torque, sempre associado a uma transmissão manual de 6 marchas. Apenas a Oroch Outsider conta com o motor 1.3 TCE flex de 170 cv e 27,5 kg de torque, com câmbio CVT aí de 8 velocidades, tá? Todas as versões apresentam uma caçamba com capacidade para 683 litros, largura de 1.175 milímetros, tá? E uma profundidade de 1,35 m, tá? Com capacidade aí de carga total de até 680, tá? E aí vamos falar da versão aí, né? Lançamento que tem todos os recursos, né? Ele tem aí principalmente o acrescentado ar-condicionado automático e digital, sensor crupuscular e chuva, alargadores para lama, capota marítima, coluna B com revestimento em black piano, câmera de ré, bancos com revestimento em tecido com detalhes laranja, volante com revestimento em couro e rodas diamantadas biton, tá? Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixem aquele like e se inscrevam no canal. Ah, só lembrando, a versão Intense, né, com uma atrás, custa 124.960, a versão de entrada custa 116.860 e a versão topo de linha custa 151.760 e a versão do vídeo, né, que é a Iconic 1.6, custa aí 127.800, tá? Valeu, galera, falou!